O argumento que eu vi, que foi suscitado por essa paralisação, digamos assim, breve de duas rodadas, é que esses três clubes possam treinar, voltar a treinar nessas duas rodadas, durante esse período de 15 e 20 dias. O argumento seria esse, entendeu? Não, não vai conseguir voltar a jogar no estádio, na Arena do Grêmio, no Beira Rio, eu acho, o Juventude até se manifestou dizendo que vai continuar mandando seus jogos em Caxias do Sul, porque não foi afetado, não sei como é que vai ficar a logística de, por exemplo, do transporte aéreo, né, porque tem um problema aí já, enfim, a ser enfrentado, não sei qual é a solução, se tem alguma cidade próxima que consegue viabilizar o fluxo e tal, mas eu vi a manifestação do vice-presidente do futebol do Juventude dizendo que não pretende sair de Caxias do Sul quando manda de forro, porque lá eles estão treinando lá, voltaram aos treinos lá. Então, o argumento usado por esses três times e que houve uma solidariedade de outros 12 clubes em aderir foi, ó, precisa de 15, 20 dias pra pelo menos voltar a treinar, porque nossos jogadores estavam fazendo doações dentro da água, salvando, essa expressão ficou, né, dentro da água, salvando pessoas, retirando pessoas de dentro da água, e esses 20, 15 dias seria o tempo de pelo menos conseguir voltar minimamente a treinar, escolher um lugar pra voltar a jogar, agora eu concordo com você, Rui, eu não vejo, não via motivos para paralisar o Campeonato Brasileiro. O que poderia se fazer era adiar a rodada desses clubes, Juventude, Grêmio e Inter, por duas rodadas, mais duas rodadas, se fosse o caso, que já tínhamos três rodadas adiadas, mais duas, cinco, e aí eles também diziam isso, pô, a diferença vai ficar muito grande e tal, mas eu não vejo... Você imagine... Problema nenhum.